Oi gente, tudo bem com vocês? Olha com a mesma cara do vídeo de ontem, porque se você não sabe, tem vídeo todos os dias, então já se inscreve aqui no canal, tá? Hoje o vídeo é lá no Shopping Valtier, de uma loja que eu achei de calçado, gente, então eu espero muito que vocês gostem, compartilha o vídeo, eu sempre falo, se inscreve no canal e deixa o like, porque eu tô vendo que o povo não tá deixando o like não, não tão gostando não, tô indo sofrendo a sofrência e o povo não tá dando o like, minha gente, tem que dar. E é isso, vem comigo pra mais um vídeo. Gente, nessa loja aqui, 06, tem muitos sandálios, muitos sapatos, eu vou mostrar pra vocês alguns modelos, porque tem muita coisa e não vai ter como eu perguntar o preço, mas ó, tem de criança esses aqui, que lindinho, na moda vai, vou perguntar mais ou menos quanto que tá depois. É, eu falei, infantinho. Aí esse que já é de adulto, tem rasteirinha, é... nossa, olha os sapatos. São sapatos diferentes de tecido. Ah, tem masculino também, ó. Olha lá. Tem sapatinhos também, e também tem essa bota aqui, ó, de cano alto. Tem essas aqui que são de cano baixo, assim, ó, bem curtinha. Olha que linda essa aqui, eu vou perguntar quanto que tá. É, vou deixar ela terminar de atender, gente, porque daí fica difícil. E aí fica difícil, daí a pessoa já não vai querer ficar lá mesmo, né? E quando vocês virem aqui, gente, por favor, fala que viu no meu canal, porque quase que eu não consigo gravar. Aí assim, eles já vão ver que a gente já dá umas boas dicas e vai aumentar, né? Então, ó, gente, tem bastante modelinho. Ah, Anabela. Ela tá 60, ela tá na promoção. Às vezes vocês podem achar que é mais caro, né? Então tá 60 reais. Ó. Peraí, já mostro. Olha que bonita essa aqui. Tá vendo? Ó, gente, essa loja aceita cartão, tá vendo? Tem muita gente que pergunta, essa loja aceita cartão também, legal. Tem bastante modelos, né? Essas sandálias, ó, rasteirinhos, tem de monte aqui. Ó. Ah, tem tênis também, ó. Ó, tênis, base curta. O problema é que tá cheiaço, gente. Tá cheio. Olha essa aqui, gente. Que legal. Bonito. Olha esse aqui, gente, que lindinho. A sasteirinha tá quanto mais a média? A média. Olha que bonito, pesado. 25. 25? É isso. Esses aqui, ó. As sasteirinhas tá uma média de 25 reais, gente. Esses aqui já estão 70. Olha que lindos. Esse aqui parece ser de corinho, tá? Ah, é, bota de cano alto. A de cano alto. Não, 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 não. Ah, tipo. Então, gente, essas aqui tá 80 reais, tá? E essa aqui de cano alto tá 150 reais. Mas, enfim, tem bastante, bastante coisa. Porque não tem como falar o preço de tudo, gente. Ai, 45? Olha que gracinha. E ela é gostosa, até pesada, né? Olha que lindinho. Deixa eu virar de frente. Fica bem bonita. Essas coisas tá na moda, né? Tinha estilosa. Tem aquelas ali também. Ah, esse aqui é uma rastelinha, mais ou menos, né? Tá com 25 também. Essa faixa de preço. Olha que linda. Essa é a mais cara, tá mais detalhada. É, pode ser que seja... Ai, meu Deus do céu. Olha que bonito. Pode ser que seja... A gente não sabe o certo, gente. Mas que vale a intenção, né? É. Eu tô mostrando... Só pra vocês saberem onde que tem modelos, assim, da moda. Vai, vocês já... Já vem. Moça, esse aqui tá quanto? Esse aqui é uma estampa, né? 70. Ah, sim. Ó, gente. É ponta dos fogos. Pode ser que vocês veem aqui e já tenha acabado. Então tá 70 reais esse modelo aqui. E olha. E olha essa. Ah, é de camurça. Beludo camurça. Olha que lindinha. Ai, ela amarra. Ai, deve ficar uma gracinha no pé. Deve estar também. Deve estar. É, 45, 50. Porque o que é mais caro é esses tamancos, botas. Enfim, gente. É isso. Venha conferir aqui. E falem com vocês. Eu dou mesmo a canela. Tchau.